Estou pedindo Não me ligue mais Eu não encontro outra solução A gente já se machucou demais Não vale a pena insistir em vão Já foram tantas idas e vindas Tantas promessas e juras quebradas Já não aguento mais tantas brigas O nosso amor virou Olha a mãozinha lá em cima Se quebrou Acabou Se despedaçou Não tem conserto O nosso amor Se quebrou Acabou Se despedaçou Não tem mais jeito O nosso amor Vai! Segue o teu rumo Que eu vou seguir o meu Que eu vou fazer o que a razão me diz Perdeu a graça Perdeu a graça O sonho se perdeu E sendo assim Não tem conserto O nosso amor Se quebrou Acabou Se despedaçou Não tem mais jeito O nosso amor Se despedaçou Não tem mais jeito O nosso amor Se quebrou Acabou Se despedaçou Não tem mais jeito O nosso amor